...devolver uma cidade inteira. Então aí, o que a gente pode pensar? Vamos pensar então em uma outra solução técnica. Será que se nós tirarmos as antenas e colocarmos, por exemplo, uma grade em cima do presídio, será que a gente resolve uma tela que foi feito esse estudo? Coloca-se uma tela em cima do presídio. Só que vale uma fortuna. Então, a gente está pensando que, mais uma vez, a questão é tão complexa que 48 horas para se resolver isso pode causar um mal enorme. Daí, o papel de nós, advogados, participamos de todas as instituições porque, de acordo com a Constituição, um advogado é indispensável para a justiça. Você só pode ir à justiça se você tiver um advogado, salvo em questões do Código Consumidor, pequenas, mas praticamente todas as outras, onde você tem que submeter um advogado para ir para a justiça. Então, vamos avançando um pouco nesse... Obrigado. Obrigado. Obrigado.